É, galera, qual será o carro que a gente vai achar hoje, hein, mano? Temos várias novidades aqui no Car Mechanic e eu tô pensativo aqui, mano, de qual carro será o sortudo de hoje, mano. Vai ser muito sinistro, hein? Então, manos, fala, galera! Eu sou a Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Car Mechanic Simulator 2021 em 2022, mano. Então já deixa teu joinha, mano. Ô, mano, arregaça o dedo no jóia pra eu saber que vocês estão curtindo pra caramba. Compartilha com um amigo seu, fala assim, ó, aquele cara ali meio duvidoso, dá uma olhada lá, beleza? E bora aqui então, mano. O negócio é o seguinte, pra quem não viu, mano, o vídeo do Bruto aqui, eu aconselho vocês a irem lá, vou tá deixando o cardzinho aí em cima, beleza? Você que não viu o vídeo do Fórmula 1 de ontem, vai lá ver, porque esse bicho aqui pega alguns quilômetros por hora, tá ligado? E deixa o joinha também, porque hoje, mano, nós iremos conseguir aqui outra beldade pra nossa oficina. Você sabe que a oficina daqui só sai monstro, né, mano? Então, assim, eu quero que vocês, né, vocês sabem que isso é monstro, é monstro, é monstro. Então, bora lá, bora lá. Já estamos aqui no Ferro Ovalho, e já de quebra viemos uma huracã aqui. Deixa eu ver se essa huracã tá... Nossa senhora! Olha o estado, mano, dessa huracã, mano. Eu tô com dó, foi capotada. Deixam aí, mano, nos comentários a descrição do acidente dessa huracã. O comentário mais da hora vai ganhar coraçãozinho, beleza? Lembrando a vocês, mano, que se vocês querem todo mundo aí dos comentários ganhar coraçãozinho, vamos bater 500 comentários, tá? Que eu vou tá comentando aí, eu vou tá dando coraçãozinho em todo mundo. Mas se eu não bater os 500 comentários, eu não vou dar coraçãozinho, não. Porque vocês, vocês... Vamos aqui, então, iniciar o leilão, porque essa huracã é a escolhida de hoje. Tadinha, mano, eu tô até com dó, mano. E vamos ganhar. Caramba, rapaziada, demoramos um pouquinho e ganhamos ela por 56 mil. Ganhamos aqui o leilão por 56 mil. Ela tá com V10, mano, de 90 mil quilômetros por cavalo. De 94... De 90 mil quilômetros rodados, mano. E assim, eu falo um negócio pra vocês. Ela tava andando pouco, mano. Ela tava... Ela tava de boas, tá ligado? O cara que capotou isso aqui, mano, eu não sei não, mas o cara tinha um probleminha. E meu alarme tá falando pra me acordar. Eu já falei com ele que eu já acordei. Vou pegar aqui meu Rúningam, mano. Vou colocar lá no estacionamento pra dar um pouco de espaço, beleza? Vou colocar também a nossa Fórmula 1, tá? Pra dar um pouco mais de espaço. Aqui, esse Golf, vocês sabem que eu não vou tirar ele da garagem tão cedo, né? E vamos aqui, mano, na Hureca. Oh, meu Deus do céu. Olha pra esse, mano. Que dó, velho. Que dó, que dó, que dó. Vamos levar ela aqui, mano, no Lava Jato pra gente ver que cor que ela é, tá ligado? Mano, o cara que bateu isso aqui vai bater muito bem batida, hein? Olha, velho. Descobrimos que é um amarelo laranjado. Isso é um laranja ou é um amarelo pra você, mano? Comente aqui embaixo. Eu, pra mim, isso é um laranja amarelado ou um amarelado laranjado, né? Vai saber. Vamos limpar o interior dela aqui. Mano, ela tem cara de que tava zero, mano. Ela tem cara de que tava zero quilômetro. Olha só pra vocês verem. Ela só tá judiada, mas, ó, ela tá sem quase ferrugem nenhuma, mano. Será que esse motor liga, rapaziada? Vamos tentar aqui. Eu vou colocar ela aqui do lado de fora, só pra ver se esse motor liga. Mas eu acho que liga, hein? É um V10 Lamborghini da Jaguar. Não, da Porsche. É um motor Lamborghini Porsche. É o motor da Porsche. Tá inteiro, mano. Parece que o motor tá inteiro. Vamos verificar aqui o óleo. Como ela tá parada tem muito tempo, aí tem gente que vai falar assim, Nossa, Mike, por que que você já não capia tudo isso aí? Porque eu quero ver, mano, se ela vai funcionar, tá ligado? Vai que ela funciona. Pera aí. Eu nem vi, eu nem olhei o óleo aqui, mano. O óleo com certeza deve tá... Nossa, o óleo tá azedo, velho. O óleo tá azedo. Vamos pegar ela aqui e vamos colocar ela no primeiro elevador. Beleza. Eu vou trocar esse óleo aqui e a gente vai ver se ela liga. Mano, já pensou se ela ligar depois de não sei quanto tempo? Eu acho que a batida foi violenta, mano. Mas que as coisas dela tá intactas. O que que vocês acham? Beleza. Vamos tirar esse óleo aqui que tá parecendo uma... Nossa, tá parecendo um grude. Muito ruim, tá ligado? Grudão. Sinistra. Beleza. Vamos adicionar um óleo novo. E vamos ver se ela liga, né? A capotada aqui foi violenta, mano. A capotada aqui. A capotada foi sinistra. Beleza. Adicionei um óleo novo. Vamos levar ela aqui pra fora novamente pra gente ver se a gente consegue fazer ela ligar. Ela tá com os bancos ainda, né? Tá com o volante. Olha, mano, o primeiro carro que a gente pega no leilão funcionando, tá? Tá funcionando, mano. Eu só coloquei óleo. O cara que capotou ela capotou de um jeito que falou assim, não, mano, não vai rolar, tá ligado? Quem sabe a gente consegue fazer uma peripécia nessa bicha aqui, mano? Acho que vai ser interessante. Primeiro carro de leilão que a gente pega, mano, que está funcionando, tá ligado? É maneiro. Maneiro. Demorou ligar um tiquinho. Demorou, mas tá funcionando. Mano, vamos resolver a parte da suspensão. Vamos deixar ela toda bonitinha. Mano, o cara capotou com ela, tenho certeza. Mas assim, tá funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Mano, desmontei a parte da suspensão e tô pensando o que que eu vou fazer com essa lambo, mano. Sério. É assim, eu tô... Eu não sei se eu troco de motor. Cês tá ligado que toda vez que eu troco de motor, ultimamente não está funcionando direito, né, mano? Eu tô pensando aqui, se eu continuo deixando esse motor mesmo, se a gente só pega esse motor, dá uma reformada, coloca umas peças mais wires on stone, tá ligado? Pra vocês que tá ligado como é que fica, né? Vai ficar maneirão. Aí, assim, eu vou deixar vocês decidirem. Então comentem aí embaixo, mano. Não te esquece. Comenta bastante, tá? Porque assim, os comentários que tiver mais joinha, eu vou tá fazendo. Beleza? E assim, tô interessado, mano. Tô muito interessado. É uma huracã, acho que é a primeira huracã, é o primeiro carro de leilão que a gente pega, que ele não está, é... Que ele está funcional, mano. Ela tá toda batida. Mas o motor está funcional, tá ligado? Isso é muito complexo. É, manos, é lógico que na vida real, a chance de você pegar um carro de leilão que esteja funcional é grande. Mas aqui não, tá ligado? E eu não sei por que esse negócio tá funcionando. Mas beleza, né? Vamos montar aqui, então, a suspensão e partiu. A suspensão e partiu. A suspensão e partiu. Galera, tô pensando aqui que o que que iremos fazer com essa huracã. Não sei o que iremos fazer. Juro pra você. Se você sabe, deixe nos comentários. Será que a gente vai deixar esse mesmo V10? A gente vai botar um V12? Gente, não sei, mano. Não sei. A gente vai deixar a cara do Microsoft? Temos que deixar, né? Então eu conto muito com o comentário de vocês pra gente estar lendo, pra gente estar vendo o que que a gente vai fazer. Achamos aí, mano, um carro de leilão funcionando. E aí, o que que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado pelo acesso. Vai ter vídeo hoje a 7h15 de Forza. E também amanhã tem outro carro mecânico. Beleza? É nóis, rapaziada. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou. E falou.